Pessoal, vocês se lembram daquele caminhão que caiu numa piscina, num condomínio na região oeste do Cascavel? Pois então, 12 dias se passaram desde o acidente e só agora o caminhão foi retirado. Desde o dia do acidente, eles tentaram retirar o caminhão que estava carregado. Olha só a imagem do caminhão caindo. A imagem circulou o Brasil todo, né? Rodou todos os grupos de WhatsApp daí. A ideia inicial era usar um outro caminhão para retirar o concreto, que ainda não tinha endurecido e assim aliviar o peso do caminhão, só que não deu certo. Só depois de muito estudo e algumas tentativas, agora finalmente conseguiram. Os operários, inclusive, precisaram quebrar o concreto que fica dentro da betoneira e aí aliviaram o peso para retirar o caminhão. Agora, finalmente, esse caminhão foi retirado, vão ter que ser feitos alguns reparos. A piscina do condomínio, inclusive, já estava vazia para eles poderem fazer os reparos. Volta para a minha imagem, então, do acidente que ele acabou caindo na piscina. Foi no dia 6 de maio, olha só. Algum problema aconteceu, problema mecânico, no freio, sei lá. Ele ficou ali desgovernado e desceu a rua até chegar à piscina do condomínio. Menos mal que ninguém se machucou nesse acidente. E agora, um final para essa história. O caminhão finalmente foi retirado lá desse condomínio aqui na Zona Oeste de Cascavel.